Música O deputado Valdir Cobalchini anunciou nesta semana a entrega da ordem de serviço para manutenção da SC-135 O trecho que deve ser revitalizado está localizado entre os municípios de Caçador e Videira, na região meio-oeste de Santa Catarina O investimento previsto é de 40 milhões de reais O prazo para a conclusão dos serviços é de oito meses Além da restauração da rodovia, também inclui terceiras faixas em alguns pontos para permitir a ultrapassagem Já que é uma rodovia bastante sinuosa e com uma topografia muito acidentada O que dificulta muito a fluidez no trânsito, fazendo com que muitos veículos leves aguardem durante muitos minutos Para fazer uma ultrapassagem Também está incluso a travessia urbana de Rio das Antas, num contorno da cidade, num contorno rodoviário Onde desvia do centro da cidade, causando muitos transtornos na cidade de Rio das Antas Todo o trânsito, seja ele pesado ou o trânsito também leve Enfim, é uma providência importante para aquela região E claro que neste ano nós acreditamos que esta obra deverá estar concluída Melhorando e muito as condições da SC-135 A nossa luta, na verdade, continua para que outras rodovias tenham o mesmo tratamento Mas nós sabemos que elas se encontram em fase de projeto E que em 2022, anúncio feito pelo secretário de infraestrutura, elas também serão restauradas Música Música Música